É mesmo, Alt, é isso aí que você está falando. Eu tenho comprovado isso, a gente só troca de condicionamento. E com a observação passiva não reativa, a gente consegue captar esse movimento de troca. Mas a gente não consegue, com isso, alcançar a mente incondicionada. Isso realmente não tem como fazer pelo esforço da própria mente. Mas a gente captura o momento em que a gente está trocando de condicionamento e que a gente não encontra em todos os lugares nada que vá libertar. Porque tudo que vem de fora, que vem do condicionamento externo, não pode libertar o próprio condicionamento. Tem que ser algo realmente que ocorra além desses condicionamentos, além do trivial da mente que já venha tanto condicionada nessa sociedade. A gente só vê a troca disso. Não importa onde nós estejamos, não importa com quem nos relacionemos, é sempre as mesmas coisas. Nós caímos na mesma selada, na mesma armadilha, não importa aonde nós busquemos. Realmente é isso. Às vezes isso dá um desespero, que só se minora com a observação ou então com a busca de uma fuga através de algo, como você falou, químico, porque eu mesmo tomo remédio para a depressão e estava tomando um outro para a ansiedade, que eu consegui reduzir e observá-la melhor. Comecei a observar ela melhor e aí eu consegui diminuir. Mas o vazio, o mal-estar prevalece, mesmo que diminuto em qualquer lugar. Ele vai e vem, vai e vem. Alt, eu comparo a tentativa de a gente sair do estado condicionado para o estado incondicionado como a estar dentro de uma areia movediça. Quanto mais você se esforça para sair, mais você se vê enterrado nela. Às vezes se torna desesperador se você deixar a observação passar ao longe. Você pode ver que o paradigma, o paradigma holotrópico, ele apresentou para a gente o quê? A capacidade da observação passiva não reativa. Conforme isso vai se instalando na gente, vai amadurecendo isso, vai ficando cada vez mais forte essa observação instantânea do que está ocorrendo, mesmo com esse amadurecimento, mesmo com esse aprofundamento da observação, você vê que a própria observação ainda é uma forma de condicionamento. Ela está condicionada ainda, ela ainda está sendo suja pelos nossos condicionamentos, pelos nossos apegos, pelos nossos enredos. Então a própria observação, ela não tem o poder de libertar. Ela tem o poder de neutralizar aquele impulso emotivo que está surgindo ali, ela tem o poder de fazer você não se identificar com aqueles enredos, mas a estrutura é muito rápida. Ela troca. Quando ela percebeu que você captou pela observação os enredos dela, ela já entra com outro enredo. E aí nós ficamos o dia inteiro com essa base de inquietude. Você pode ver, você vê todos em volta de você estão inquietos, e cada um justificando o seu impulso emotivo reativo. Alguns impulsos emotivos reativos são socialmente aceitos, vistos como grandiosos, outros não, mas é tudo uma forma de tentar sair dessa base de inquietude, dessa ausência de plenitude, de espontaneidade, de originalidade, de autenticidade. Isso aí fica muito claro. Então tem que vir algo além, inclusive, dessa capacidade de observação. Porque você pode ver que a própria observação, ela mantém uma certa tensão na atenção. Espero que eu tenha me feito claro, né? Fica uma certa tensão no exercício da atenção. Porque a estrutura está ali. Ela está ali com seus medos, com seus apegos, ela está ali. Impedindo o fluxo natural. Perfeito, Alt. Perfeito. É isso mesmo. Eu compreendi. Tensão na atenção. Sim. A gente permanece refém de todos os nossos condicionamentos, mesmo na observação. A gente permanece refém de todos os nossos condicionamentos, a gente permanece refém de todos os nossos condicionamentos. A gente permanece refém de todos os nossos condicionamentos. A gente permanece refém de todos os nossos condicionamentos. A gente permanece refém de todos os nossos condicionamentos. A gente permanece refém de todos os nossos condicionamentos.